Música Está precisando de dinheiro no GTA V Online? Conheça a Z Store, a melhor loja de upgrades da América Latina Com pacotes a partir de R$30,00 e muita segurança pra sua conta Z Store, tá por baixo? Dê um up! Fala galera, beleza? Nick Gamer na área Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, manos Mais um vídeo de GTA V e mais um vídeo de mods E galera, hoje trouxe aqui pra vocês o mod menu Rampage Trainer Que é um mod menu relativamente novo aí Ele lançou, eu acho que em 30 de dezembro do ano passado Então é um mod menu bem novo até se comparado aos outros mod menus do modo história do GTA V É um mod menu só pro modo história Ele só precisa também do Script Rack 5 pra funcionar, né? Cara, o Script Rack 5 mais atualizado E beleza, é um mod menu que eu acho que vocês vão curtir bastante aí Dá pra se divertir, pra mim já tá entre os melhores Então por isso eu trouxe aqui pra vocês hoje, beleza? Mas antes de iniciar esse vídeo Eu já peço pra você que ainda não é inscrito aqui nesse canal Já se inscreve aí Já ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos Já deixa o likeão pra fortalecer E comenta aí embaixo que outros vídeos, que outros mods vocês querem ver por aqui E já me segue lá no Instagram também ArrobaNikGamerZYT E se você estiver precisando de um mod menu de qualidade pro seu GTA V online Entre em contato comigo ou acessa meu site aí na descrição Zstore.net.br Temos o melhor mod e o melhor preço, beleza? Enfim, sem mais enrolações Vamos direto ao assunto, direto ao vídeo Como eu disse pra vocês, o mod de hoje é o Rampage Trainer Que é um mod menu aí bem bacana pro seu GTA V modo história Então tudo que você vai precisar é dele, né? Vai precisar também do Script Rack 5 aí mais atualizado E vai precisar do WinRar, né? Pra abrir arquivos.zip.rar Então você vai baixar aí o Rampage Trainer mais atualizadão Baixa aqui mesmo Clica em baixar, ele vai baixar aqui o arquivo Vai baixar o Script Rack 5 também mais atualizado, beleza? Fez o download aqui E beleza, mano, já deixei uma pastinha aqui com os arquivos do mod, certo? Agora a gente precisa encontrar a nossa pasta raiz Se o seu GTA V for do Rockstar Launcher Você vai no ícone dele na área de trabalho Clica com o botão direito do mouse E vai em abrir local do arquivo Que você será levado aí pra sua pasta raiz do GTA V do Rockstar Se o seu GTA V for da Epic Games Geralmente ele está aqui em disco local C Arquivos de programas Dentro da pasta Epic Games Geralmente tá a pasta raiz do GTA V da Epic Isso caso você tenha instalado no local padrão Caso você tenha escolhido outro local pra instalar seu GTA V da Epic É só você ir no local que você escolheu Ou se você não lembra, cara, tenta instalar um jogo pela Epic Põe um jogo pra instalar lá Que na hora da instalação ele vai mostrar pra onde tá indo O caminho que tá indo os seus jogos, beleza? E se o seu GTA V for da Steam Você vai na Steam, vai em biblioteca Vai em cima de GTA V Botão direito do mouse Propriedades Arquivos locais E vai em procurar Estamos aqui na pasta raiz da Steam Vamos ir agora aqui na pasta raiz da Steam Vamos voltar aqui nos arquivos de instalação Vamos pegar o primeiro arquivo aqui mesmo O Rampage Seleciona ele aí Clica nessa pasta aqui Seleciona somente esses dois arquivos aqui Rampage Files e Rampage.waze E arrasta pra sua pasta raiz no espaço em branco aqui, beleza? O meu vai aparecer pra substituir Porque eu já tinha o mod instalado, certo? Agora vai ser aqui o ScriptHack5 Então volta aqui Abre o arquivo dele aí também Volta aqui na pasta raiz Clica nessa pasta bin Dá um Ctrl Seleciona somente esses dois arquivos E arrasta pra cá também Feito isso, tudo ok Mod instalado, muito simples Agora vou estar entrando lá no GTA V Pra mostrar pra vocês Como realmente está funcionando E qual tecla ativa esse mod menu top E eu já volto aqui com vocês Fala aí rapaz E já estou aqui no GTA V Se liga, já aparece aqui na tela de início Uma parada aqui do menu Você dá um Enter, né? Pra continuar Aparece ali as teclas, né? Do menu Aqui são mais informações sobre o menu também E beleza, mano Mod menu instalado Mod menu funcionando Pra você abrir o mod menu aqui no jogo É só você apertar F4 Beleza? Aperta F4 aí E beleza, mano Abriu aqui o seu menu Se liga Caso apareça esse negócio aqui Ó, galera Esse negócio Essa barra Sei lá, sei lá Do script hook É só você apertar F4 E segurar um pouquinho Aí ó Aperta F4 E segura um pouquinho Que ele sai aquele negócio Ou você aperta ESC Que ele sai aquela parada ali Pra se mover dentro do menu Aqui é muito simples também Tem funções aqui pro player Todo tipo de função Que você já conhece Esse spawn Deixa eu colocar aqui Sei lá, mano Um sunny Vamos mudar o tempo aqui Pra sei lá Meio dia Beleza? Tem todo tipo de função aqui também Modzinho bem completo Pra vocês Dá pra spawnar aqui também Veículo Vamos spawnar aqui Um carro super top Pra gente, mano Pode ser esse aqui, né? O Progen Que eu curto bastante Como vocês podem ver Mod menu funcionando perfeitamente Tudo ok aqui no nosso GTA V Mas enfim, manos Esse vídeo era só pra mostrar pra vocês Como instala esse mod menu top Esse mod menu novo Aqui pra vocês Espero aí que vocês tenham curtido esse vídeo Muito obrigado pela atenção de todos É isso aí Falou Até o próximo vídeo Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri